Olha, a rapadura é um doce bem popular na região nordeste. Tem como principal ingrediente a cana-de-açúcar. Mas na cidade de Severiano Melo encontramos quem usa um ingrediente diferente para a receita, que deixou a sobremesa com a cara da cidade. No Rio Grande do Norte, ela é conhecida como a capital do caju. Por isso, não é de se estranhar que foi em Severiano Melo que encontramos uma rapadura diferente. Feita de castanha de caju. O doce é a especialidade de Dona Socorro, que nos ensinou até a receita. Precisa um quilo de castanha, dois quilos de açúcar e um litro de leite. Quando ela está desapregando a panela, está pronta. Como sempre gostou de cozinhar, ela aproveitou a oportunidade de um curso que estava sendo ministrado na cidade. Foi aí que aprendeu a receita e desde então não parou mais de fazer o doce. Faz uns 15 anos que eu faço um curso ofertado pela prefeitura. Aí eu fiz, era muitas mulheres, umas 20 pessoas. Mas só quem se dedicou foi eu. Mas eu já passei para outra pessoa. O homem já aprendeu e já está fazendo. Vendendo bem mesmo. Rita Célia é a minha freguês. Porque sempre ela manda, mãe, faça aí tanta rapadura. Eu faço. Então a senhora entrega para a sua filha para ela revender? Ela dá de presente e ela nem revende. A filha que a dona Socorro está falando é essa daqui, que confirmou a história da mãe e disse que essa é uma forma de presentear os amigos com algo que lembra a cidade. Essa rapadura de castanha, ela é bem específica daqui de Severino Melo. Eu não conheço em outra região, em outra localidade. E quando eu quero presentear alguém de uma forma que remeta a minha cidade, aí eu ligo, mãe, por favor, faça aí uma rapadurinha de castanha. Ela já faz, já embala. Tem todo aquele carinho. Depois que a rapadura chega no ponto certo, é hora de colocar nessas formas para esperar esfriar. Depois vem a melhor hora, que é comer. Agora chegou o momento da gente provar aqui, dessa rapadura toda especial da cidade de Severino Melo. Ó, a gente pegou ela quentinha ainda. A rapadura bem mais macia, não é aquela tão dura, né, que a gente é acostumado a comer. Tem um gostinho de doce de leite, aquele toque especial da castanha. Enfim, tá aprovado, viu, dona Socorro? Parabéns. Obrigado. Essa é mais uma curiosidade que encontramos no interior do nosso estado. Dessa vez, a rapadura de castanha de caju, direto da cidade de Severino Melo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí